Aqui em Lauro de Freitas, as pessoas costumam misturar cultura com entretenimento. Sim. Então, tem uma festa na rua, não sei o quê, uma lavagem, não, é cultura. E isso, de uma certa forma, causa uma confusão muito grande. Voltando um pouco no tempo, nós tivemos a lei Aldir Blanc, que foi mais ou menos o mesmo viés da lei Paulo Gustavo, que é uma verba federal. Agora nós vamos ter, parece que é 1 milhão e 700. E a Secretaria de Cultura tem um orçamento de 12 milhões de reais. Ou seja, a Secretaria de Cultura de Lauro de Freitas não faz nada pela cultura. Esse dinheiro que vem aí é um dinheiro do governo federal, repito. Eu gostaria de saber, e gostaria de ver, e vou acompanhar, para saber se são as mesmas entidades de sempre, se são as mesmas pessoas de sempre. porque esse espectro da cultura em Lauro de Freitas, do entretenimento, está fechado em artistas e empresários que apoiam a atual gestão. Não é um edital livre para que pessoas que não apoiam a gestão ou que são independentes tenham condição de participar de forma competitiva com aqueles que são apaniguados de vereadores, lideranças políticas ligadas ao governo. Lamentavelmente, lamentavelmente, o entretenimento e a cultura em Lauro de Freitas estão a serviço das pessoas que dizem amém ao governo. Infelizmente, eu não acredito que esse novo recurso que chega à cidade, ele atenda, de fato, aquelas entidades que não tenham um padrinho político para poder participar desses editais. Vou acompanhar de perto e denunciarei caso as mesmas entidades de sempre estejam participando desses editais.